Você sabe o que é muralismo? E já ouviu falar na arte neo-guarani? Pois é, um artista plástico argentino conhecido nacional e internacionalmente desenvolveu uma arte em homenagem ao trabalho social de uma congregação italiana. Confira como ficou. Uma capela construída para homenagear. Estamos falando dos trabalhos desenvolvidos pela congregação italiana Filhos da Imaculada Conceição, em Foz do Iguaçu. E isso desde 1987, um local com muitas memórias. E quem conta essa história é o padre argentino Miguel. O convite do então bispo de Foz do Iguaçu, da dióxia de Foz do Iguaçu, Dom Olívio. E se instala, se instala para fazer esse trabalho que a nossa congregação preferentemente procura locais carentes onde é necessário fazer um trabalho missionário. E a congregação tem como foco, como referência o padre Luiz Monte, né? Quem foi ele? Então, o padre Monte, que vocês veem ali na imagem, é o nosso fundador, quem começou essa obra. E ele começou já desde jovem, com essa vocação de atender aos doentes. A nossa congregação nasce num hospital com a intenção de dar auxílio às pessoas doentes e carentes. Para homenagear o pioneiro deste trabalho, o padre Luiz Maria Monte, esta parede foi toda pintada pelo artista plástico Miguel Ráchin. A argentina, ele é conhecido pelo trabalho desenvolvido com o estilo neo-guarani. O local que é aberto ao público tem chamado a atenção. O neo-guarani é a função da cultura europeia com a cultura guaranítica, né? Porque nós não somos nem guaraníes, nem europeus, né? Então, nós somos neo-guaranies na cadência do falar, na música, na toponímia. Então dá para dizer que justamente o neo-guarani é aquilo que nós somos, então? Aquilo que nós somos, exatamente. Como somos, aquilo que somos, não só como esta região brasileira, mas como toda a região que compreende Bolívia, Paraguai, Argentina e talvez parte do Uruguai também. É uma forma de integrar, digamos, diversas culturas através da plástica e através das músicas e da linguagem, de alguma maneira, que incorpora elementos guaraníticos. Apaixonado pela arte pública ou muralismo, neste trabalho, Miguel Rache em homenageia o padre italiano Luiz Monte, através da incorporação de grafismos na arte neo-guarani. Um artista que busca suas raízes culturais e expressa com a linguagem plástica. Na obra, pinturas características dos índios guaranis, que se misturam às cores fortes. Uma arte rica em detalhes e com alma. O muralismo é arte pública, né? É arte pública. Nesse caso aqui, é arte pública, digamos, dentro de uma comunidade católica, mas, digamos, como tem muito fluxo de pessoas aqui no Pórum Buratório, na própria igreja, em Nocaia, né? É uma obra voltada para o público. O artista plástico é aberto, quer dizer, aberto. A todos que queiram admirar aquela arte, já está aberto. Diferente da pintura de cavalete, que sempre é restrita a galerias, a espaços e a pessoas, a colecionadores, que são poucas pessoas que têm acesso a essas obras. O artista plástico foi o único representante do Brasil no segundo encontro internacional de arte pública, que aconteceu na Argentina. Assim como o Padre Monti, digamos, socializa o conhecimento, socializa o cuidado, digamos, das crianças, socializa a saúde, o muralismo socializa a arte, né? É uma maneira, digamos, de eu, embora eu não possa exercer, sendo estrangeiro, a minha cidadania no Brasil, é uma maneira de eu poder fornecer cidadania para as outras pessoas. O que é arte, Miguel? O arte é a representação da estética, da beleza, da beleza interna e da beleza externa. E se você gostou do trabalho do Miguel Rachem e quer saber mais, pode ligar no telefone 459915-1641 ou acessar o blog. O endereço está aparecendo aí no seu vídeo e do site também. Já sei, você não pode comer açúcar, mas adora doce. O que fazer? Deixar de comer e nem pensar. Vamos ensinar você a preparar um delicioso brigadeiro diet. Acompanhe. Olá, hoje estamos em Foz do Iguaçu com a Marlene Paranhas. Tudo bem, Marlene? Tudo bem, Larinha? Então, a Marlene veio ensinar pra gente uma receita diet, porque o pessoal pediu nos nossos e-mails, mandou e-mail pro nosso site e a gente tá aqui pra responder pra vocês. Marlene, qual que é a diferença entre diet e light? Isso. A diferença entre diet e light, o diet, ele tem uma isenção total de um determinado ingrediente. Que é? Que é, no caso dessa preparação que a gente vai estar fazendo, que é a isenção do açúcar. Então, é mais voltado pra pessoas que têm diabetes. É, diabetes. Exatamente. Quanto, a diferença entre o light, né, para o diet, o light, ele só tem uma redução de 25% de um determinado ingrediente. No caso do açúcar, por exemplo. Então, ele não serve pra uma pessoa que tem um problema de diabetes. No caso, então, essa receita que é a diet, não serve pra quem quer emagrecer e sim pra quem não pode comer açúcar. Não serve porque ela tem gordura, ela contém amido, ela contém leite em pó. Então, a gente vai estar trabalhando uma receita específica pro público que tem a necessidade de uma restrição total ao açúcar, no caso do diabético. Então, anotem os ingredientes. Um pote de pó para preparo de sobremesa sabor leite condensado. Duas xícaras de chá de leite desnatado. Dois ovos. Uma colher de margarina light. Duas colheres de sobremesa de amido de milho. Três colheres de sopa de chocolate em pó. Uma colher de adoçante em pó. Duas colheres de sopa de frutose. Já anotaram, né? Então, agora a gente vai explicar o preparo. Como que faz? Bom, essa receita é bem prática e bem rápida. Com os ingredientes separados, nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. No liquidificador, despeja o leite, a margarina, os ovos, o adoçante, o pó da mistura, e bata por três minutos. Bom, agora com o nosso brigadeirão batido, nós vamos colocar na assadeira. É bom que o pessoal sabe que é bem míquido para não achar que está fazendo errado, porque você fala, desandou o negócio, né? Não vai desandar, não tem problema. Despeja a massa na forma, cubra com papel alumínio, leve para assar em banho-maria por uma hora em 150 graus. Bom, está pronto o nosso doce. Finalmente vou poder provar, porque o João Pedro, que é a nossa cinegrafista, ele fica falando só um pouquinho ali, né? Espera um pouquinho para provar ali. Você tem noção de como que eu fico, né? Imagina. De como que eu fico. Bom, então, vamos lá, né? Fica bem firminho, né? Fica bem firminho. Bom, e está mesmo uma delícia, Marlene. Não consigo parar de comer aqui. Isso mesmo, Lalinha. Nós fazemos essas delícias aqui na fábrica e quem tiver preguiça de fazer em casa pode estar ligando, fazendo só encomenda. Nosso telefone é 3029 0796. É isso aí. E quer pegar a receita, não tem preguiça, quer fazer? Entra no nosso site, que é o www.visionmart.com.br barra caminhos do oeste. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Marlene. Obrigada. Tchau, tchau. O nosso programa termina por aqui. O nosso encontro já está marcado para a próxima semana, no mesmo horário, hein? Obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.